Com licença, senhora, trouxe a sua bebida favorita, suco de romã adoçado com mel e folhinhas de hortelã. Obrigada, Garrige. Pelo visto, ainda não perdi o direito aos seus mimos, mas não se esqueça que agora tem uma nova soberana e deverá servir suas ordens. Servirei a rainha Nefertari com toda a minha lealdade, mas o meu coração nunca deixará de servir com honra e prazer à mãe do nosso amado rei. Sempre achei você muito sábio para a sua idade, Garrige. Deve ver e ouvir muitas coisas nesse palácio. Apenas o que me é de direito. Quanto ao resto, eu sou surdo e mudo, feito à tumba de um rei. Aí está, minha senhora. Com licença. Alguma preocupação? Não. Estava aqui admirando o jardim. Parece que, de repente, eu tenho todo o tempo do mundo para isso. Meu filho está pronto para dar continuidade ao reinado. Nefertari vai assumir minhas funções. Acha que vai sentir saudade das suas antigas responsabilidades? Pelo contrário. Nefertari que se ocupe com as brigas e ciumeiras no harem. Ela que aproveite enquanto é a única esposa do rei. Esse tipo de problema será sempre administrou com muita sabedoria. Tanto que ouso dizer que nos tornamos amigas. Claro que sim. Se me livrei dessas tarefas cotidianas, agora o meu papel é outro. O de aconselhar. Mas isso não me impedirá de finalmente ter paz e tranquilidade para ficar aqui, admirando o meu jardim. Nem Isis teve um jardim tão belo quanto o da senhora. Me pergunto se ele será tão bem cuidado quando eu partir desse mundo. Esse dia ainda vai demorar que os deuses a favoreçam com muita saúde e alegrias. Tive uma vida feliz e plena, Naila. Assim como as plantas têm o seu ciclo de vida, nós também temos. O segredo é aceitar e apreciar cada momento que recebemos. Desde o dia que desabrochamos até que reste apenas o perfume da nossa lembrança.